Há em rede profissionais que se tornam atores e muita ação. Foi assim o simulacro do Hospital Ortopédico de Santana, na parede, no âmbito das atividades da Semana da Proteção Civil de Cascais. A pessoa em pânico tende a esconder-se em qualquer lado e foi o que se fez. Faz-se uma busca em tudo, a segunda busca mais promenizada ainda, que foi o que se fez. Temos uma alavanca de arrombamento, arrombamos as portas e progredimos para ir fora, em busca de alguma vítima que possa estar aí escondida. Os segundos contam para um final feliz e os protagonistas sabem bem qual o papel a desempenhar. Há vários conceitos que devem ser seguidos. Se houver muito fumo, tentar não entrar em pânico e, se necessário, rastejar no chão. Procurar luz, a luz indica-nos o caminho da rua. A pessoa deve procurar imediatamente uma claridade e se vê que não consegue progredir em pé, então baixar-se ou mesmo deitar-se, rastejar-se. Para o cenário ser o mais real possível, há feridos nas macas, outros em cadeiras de rodas e médicos no local. É importante estar atento a todos os promenores. Um simulacro é sempre muito importante porque nos estamos a preparar para algo que esperamos que nunca aconteça, mas, se acontecer, todas as forças de proteção civil estão mais do que preparadas. Neste caso, também, os vários estabelecimentos que acumulam muita gente, que têm um conjunto de atividades do mais diversificado, também é importante para eles saberem como reagir no caso de haver, de facto, um acidente real. Para o Presidente da Câmara de Cascais, cada pessoa deve fazer a sua parte. Cada um de nós, enquanto cidadão, é um agente de proteção civil. E quanto mais informado estiver e quanto mais formado estiver, melhor terá capacidade para ultrapassar situações que podem ser de grande gravidade. Os profissionais do hospital fizeram defigurantes durante duas horas. Eles sabem bem que o perigo pode acontecer a qualquer momento. Nós temos ali medicamentos que facilmente ardem, são o álcool e substâncias assim no gênero. Portanto, embora haja sempre cuidados para que isto não aconteça, desde que existam lá produtos, é sempre fiável. Portanto, estas situações são boas de treinar. No final do simulacro, todos os elementos ficaram com a mesma noção. Estão melhor preparados para enfrentar as situações de emergência. Portanto, estarei cumprimento. Legenda Adriana Zanotto